Oi meninas, então a caixa ficou assim, tá? Hoje é terça-feira, tá? Eu tô finalizando, porque eu comecei ontem à noite essa caixa, então ela ficou muito fofa, mas ainda não terminei. Agora que a gente vai pra melhor parte, que eu vou usar as pérolas, que eu tinha falado no primeiro vídeo, tá? Por dentro ela ficou assim, eu pintei de preto nas divisórias, coloquei, fiz esse extensio, BVNU, e com esse desenho aqui que eu esqueci o que é, tipo um tribal. Então agora a gente vai decorar essa caixa, tá gente? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar a parte, talvez eu use essa fitinha em cima e um embaixo, vamos ver qual que eu vou usar e em qual lugar, que eu já havia separado elas, minhas fitas, e eu vou ver onde que eu vou usar aqui. Eu acho que eu vou ficar com a fita preta mesmo, pra dar um acabamento bem legal, e ela ficar bem combinando com uma oncinha aqui, que é frate preta a gente usa muito mesmo. Deixa eu assustar essa partezinha aqui, final dela. A gente corta, vou mostrar como é que eu vou colocar pra gente finalizar essa caixa. Eu vou colocar aqui, tá gente? Bem aqui mesmo, e se a sua caixa for de abrir, os pezinhos cozinham. Ficou linda essa caixa, ela é grandona. Então agora a gente coloca essa fita, essa fita crepe, pra gente segurar aqui a nossa caixa, porque ela é de abrir e fechar, não quero que ela fique abrindo toda hora. Então a gente vai pôr uma gotinha de cola bem no meio aqui e segurar bem firme. Pode colocar a cola de pano também, tá? E a gente segura com a própria cola até ela fixar bem. Na hora que fixar, a gente vai rodar em volta da caixa toda. E se eu aprendi a fazer com a artesã, que eu amo o trabalho dela, mas claro, cada um tem que ter sua personalidade. Que é o da Lívia Fiorelli. Ai gente, olha. Felizmente minha fitinha tá suja. Ó. Tá vendo? Eu vou ter que cortar aqui, colar de novo. Às vezes acontece isso. Infelizmente. Então, pode ter sujado até que minha base de recorte, que eu coloquei, eu sempre coloco. Ela tá sequinha, mas pode acontecer de esbarrar um pouco de tinta. A gente volta novamente. Faz isso. Sempre deixo o lugar limpinho. Mas aí eu aprendi a fazer com ela e eu adorei. Esse jeito é prático também. Artesanato é isso. A gente vai sempre prendendo mais. Ver se colou bem mesmo. Tá ficando pra ficar assim. E agora a gente vai virar em volta da caixa toda, forçando bem. Pra ficar certinho. Antes eu não fazia assim. Eu fazia com a cola mesmo branca. Mas não dava o mesmo efeito não. Assim ela não perde o brilho. Pronto. E a gente vai passar em volta dela toda. Aqui eu não coloquei faixinhas, né, gente? Pra não ficar também muito pesada a caixa. E aqui a gente faz assim pra ficar certa. Cola aqui de novo. E aqui. Eu sempre coloco uma gotinha fora e uma na tinta. Pra não acontecer de soltar, tá? Essa é a coisa minha. Passa o dedo pra ajudar. Dá pra não grudar o dedo. Usa uma tesoura boa. Corta bem rente. Ficou assim. É, agora pra dar um destaque, eu devo colocar aqui um... Não sei, um lacinho, alguma coisa assim. De outra cor, talvez. Vamos ver. É. Que aqui ainda vai ter também. Ou não, hein? Vamos ver. Deixa assim por enquanto. Porque a gente já tá bem finalizada. Soltando aqui. Se o seu decupage começar a querer soltar, pôr bastante cola direito, tá? A gente cola de novo. Só no pontinho. Na hora de virar a caixa. Aí, gente, tá ficando assim. Aqui eu já coloquei a fita. E aqui, ela tá bem grudada. Eu vou usar essas pérolas pretas agora. Eu acho que ela tá linda essa pérola preta. Talvez eu use aqui também, né? Talvez eu use aqui também, né? Não sei se vai fazer diferente. Ela já vem com bastante cola, tá, gente? Eu não sei se vai fazer isso. Eu devo colocar a primeira fitinha, não lembra? Então, vou colocar a primeira fita. Eu vou colocar uma fita assim, tá? E na parte da frente a gente coloca a pérola. Agora ela vai querer abrir mesmo. A gente faz assim. Coloca uma gotinha. Novamente aqui. Ela vai ficar toda bem acabadinha. No meio de novo. Aqui. E a gente coloca aqui. Para ficar bem fixo aqui. Faz assim. Na hora que você sentir que grudou. Aí a gente vai voltar a caixa toda. Firmando bem. Bem firme mesmo. E aqui a gente passa em volta dela toda. Mesmo ela sendo de dobradiça. Não vai atrapalhar. Depois eu dou uma gotinha aqui só. Acho que eu já vou botar até agora essa gotinha aqui. Para ficar mais firme atrás. Pronto. Pronto. Agora volta de novo. Volta. De novo aqui. Aí a gente gruda de novo. E pronto. Você vai sentir que a cola até esquenta quando você passa. Aí vem com o dedo. E esse grudou. Nossa. Isso foi um bom teste. Deixa eu ver se grudou. Grudou bem. E aí a gente faz isso aqui. Corta. Pronto. E agora eu vou ficar com a fitinha na frente. Eu vou colocar um lacinho aqui. O lacinho vai ser delicado. Mas por enquanto eu vou pôr só na pérola. Aí a pérola eu faço isso aqui. E venho com ela na frente aqui. Assim. Bem delicadinha. Bom. Acho que eu vou desistir. Vou colocar minha pérola. Vou fazer um desenho em cima da caixa mesmo. Vou fazer ao contrário. Então a decoração a gente vai seguir mesmo na hora. Tá gente? Espero que esteja dando para ver. Aqui. Aí. Isso. Aí a gente vai fazer isso. E vai colocar a nossa pérola. Mesmo que ela já venha com cola adesiva. Eu gosto de colocar isso aqui. porque ela vai ficar bem fixa e firme. Eu pensei em colocar uma frente mas depois não desistir, tá gente? Acho que assim fica muito linda. E aqui a gente faz isso e isso. E agora ela não solta por nada, né gente? Essa cola é muito forte. Tá ficando assim, ó. Ela vai ficar tipo embordadinha em volta da caixa. Fica bem bonito. E aqui, eu vou colocar, vou tirar esse. Vou colocar um pouquinho. Você faz uma tirinha só fininha porque ela já é... Ela já tem o adesivo, né? Então não precisa de muita cola, não. Essa cola é bem pouquinho mesmo. A gente vai fazer tipo uma moldurinha em volta da nossa caixa. em volta do nosso papel. Falei errado. Aí. Isso assim. Seguindo em volta de tudo. Vai ficar bem fofinho. Bem diferente também. Faz a plantinha legal. Certinha. Viu que tá certinho. Gruda. Ficando fofinha. Aí, assim. Tá dando pra ver, né? Agora a gente melve de novo. Coloca aqui o tanto que vai lá. Agora a gente vai fazer na parte de baixo, que é aqui. E o piquinho dessa cola é ótimo, ele é mais fino do que da outra, do que a Tec Bond, é mais fácil de usar. Então, aí, a gente vai fazer na parte de baixo. Fica assim. Vou colocar de novo. E aí, tá? E aí, demora um pouco a secada, tenta, tenta procurar trabalhar, então. Tá ficando assim. Pronto. Segura, aperta bem. Eu acho que a cola branca faz muita lambança nessa hora, e ela não seca tão rápido igual essa cola aqui. Essa a gente já colocou, grudou, tá pronto a cola branca, e vai ficar deslizando, é difícil trabalhar com a pérola com ela deslizando, a gente não consegue fazer o desenho que a mulher. Eu acho que ficou bem legal com essa pérola aqui, eu gosto de soltar assim na hora mesmo, Prontinho, certinho. Agora a gente vai colocar aqui. Pronto. 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 A gente solta e gruda de novo. Tá ficando assim. Olha que fofinha esse bordado, ficou como se fosse um bordadinho em volta. Aí agora a gente coloca aqui também, pra finalizar. me dar. Acho que fica linda. Depois de prontas, acho que três vão dar. E a gente coloca mais um, o tomo, a gente coloca outro, prontinho, faz aqui uma tirinha maior, coloca aqui, e aqui a gente gruda de novo. Essas pérolas ficam fofas com essa caixa de oncinha, acho que tem tudo a ver. E aqui a gente coloca bem em cima, é igual. Bem certinho. E aqui a gente fecha tudo mesmo. Vem fechando assim, vai ficar bem bonitinho. E aqui a gente coloca aqui. Prontinho, gente. Então aqui ficou desse jeito, acho que nas bordas não vai precisar de colocar aqui e aqui, senão fica muito linda. Pode até colocar ainda. Vou decidir ainda. Então tá ficando desse jeito, toda atrapalhadinha, toda fofa. Agora aqui a gente vai colocar um lacinho, vou fazer um lacinho bem fofinho também. A gente vai fazer um lacinho assim, ó. Desses de... Um esforço de calcinha mesmo. E a gente coloca aqui na frente, porque ela fica bem delicada, se não fica uma caixa cheguei, não quero isso. A gente gruda aqui. A gente gruda aqui. Isso. Bem grudadinha aqui. Coloca uma pérola preta e uma pérola marrom. Então a gente faz isso. Uma botinha aqui. Olha que mimo. Tá assim, bem delicadinho aqui. É verdade. Pra não ficar aquela coisa assim muito cheguei. E a gente pode fazer também umas aqui e outra aqui. Vai ficar bonitinho Ainda tem meu aplique Acho que eu vou me esquecer Vou colocar esse aplique aqui De maquiagem Pra finalizar Com essa cola ótima Pode ser cola branca também Vai grudar também Só demora a secar A gente coloca aqui Pra nossa porta maquiagem Mede Sempre eu faço no olho, tá gente? Ficou assim Tá bem certinho Agora eu vou vir com o mesmo tom de rosa Vou fazer mais lacinhos Esbarro mesmo que não der Pronto Faz de novo Mais delicadinho agora Coloca aqui Vou grudar Gruda bem E faço outro Pequeno também Mistura Né? E aí 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 E a gente vai fazendo dois lacinhos desse e por baixo vou colocar um preto que eu acho que eu tenho fininho. Eu só vou decidir ainda aqui. Aqui eu vou colar o lacinho, tudo com a cola, a mesma cola, tá, gente? Vai ficar bem feminino, bem bonitinho a caixa de maquiagem, né, gente? Vou colocar uma gotinha dos dois lados. Aqui a gente faz o bolo, bota, solta, problema, pronto. Vou botar na minha vitória, o que acontece é isso? Prontinho, gente. Ficou assim, soltou, levanta, secou ainda. Pronto. Nossa, a caixa ficou muito fofinha. Aí aqui a gente já finalizou, tá? Por dentro ela ficou assim. Deixa eu tirar os nós. Aí. Por dentro ela ficou assim. Isso aqui sim, ela ficou por fora. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer essa caixa, um porta-maquiagem lindo. Fiz os divisórios em preto. Se gostou, continue seguindo meu canal, se inscreva no meu canal, tá? Mas aqui ainda vou colocar mais algumas coisinhas que eu queria, ela bem viruinha mesmo. Pra colocar bastante coisa, dá pra colocar maquiagem, dá pra fazer base, aquele monte de coisa. Ela é bem grandona, bem autônoma. Cabe muita coisa aqui. Ficou linda. Ó. Espero que vocês tenham gostado, eu amei. Tchau, tchau, meninas. Aí agora eu vou fazer um outro projeto depois, mais à noite. Aí a gente termina. Tchau, tchau, meninas. Fiquem com Deus, acompanhem o canal sempre.